Boa noite, boa noite a todos, é nóis, tamo junto Mais um vídeo aí pra nóis, rapaziada Que tá chegando agora aí no canal, se inscreva, deixa o like É nóis, Bahia da CB300 aí Certo, galerinha De boa, de boa Quero aproveitar aí esse vídeo aqui, já que eu não falo nada Mandar um alô aí pra minha Bahia Mandar um salvo aí pra cidade de Buquira Santa Rita É o bairro que tem lá, né, Santa Rita E o povoado ali do Brejo Novo Cascavel Boa Vista Alto de Adão Brejo Grande Macaúbas Entendeu? Mandar um salve pra todo mundo aí É nóis, rapaziada Se você Por acaso Estiver assistindo esse vídeo aí Deixa um like aí, deixa o seu comentário aí Fala aí Fala aí a cidade de onde você tá E na próxima aí Nós manda um alô Um salvo aí, certo? Manda um salvo aí pra vocês Rapaziada Galera de Buquira Galera de Buquira Salve, salve É nóis Tamo junto aí Beleza É nóis É nóis É nóis É nóis Tamo chegando aqui na fazendinha, rapaziada Fazendinha aqui Teve uma feira hoje aqui Os caras Tá lavando aqui Sei lá Eu acho que tá lavando agora Ó os caras lavando Teve feira? Acho que não Acho que não é dia de feira aqui Pera aí Por que os caras tá jogando na água ali? Ó os caras tá jogando na água fora Os caras tá jogando na água fora Carai Nem teve feira aqui hoje Fazendinha aí ó Pra quem não conhece É carai Dá tempo parar não Carai Quase que eu não paro nessa porra Quase que eu não paro Carai Vixe escorregou tio Ó o outro passando no vermelho Carai Vai me atropelar aqui Ô filho da piba Carai Quase que eu não paro nessa porra Vixe escorregou tiozão Cê é louco Frio não hein Frear freou Mas eu fiquei com medo de arrastar Aí é foda Frear disco Eu quero que toca a linha aqui O bicho já Já começa a arrastar É isso aí galerinha Tem muita coisa pra falar Tô de boa Suavidade Os caras ali na frente A gente tá fazendo brilho De novo hoje Vamos esperar nós passar ali primeiro Daí nós encerra o vídeo aí Beleza Todo dia nós passa aqui E eles não param nós não Vamos ver se ele vai parar Se parar também Tá de boa Tudo certinho Tranquilidade total Abaixar a viseira aqui Pra não levar multa Logo de cara Suavidade Suavidade Os caras já parou logo Uma motinha ali Olha o busão Olha o cavalo aí busão Olha os caras aí Cê é doido Os caras parou logo aí Uma Uma mil e duzentos Esse cara tá com dois enquadrados Ali já Uma mil e duzentos E uma cento e cinquenta Os caras todo dia ali Fazendo breites Beleza rapaziada Falou pra vocês aí É nóis Tamo junto Se inscreva aí Deixa o like Falou É nóis E aí Tchau 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 Tchau